Na mesa corta o queijo, eu vou te acompanhar até o suar da campainha E a minha porteira foi embora boiadeiro, foi embora boiadeiro Experiente, mega campeão em todo o Brasil Palmas pra ele é uniflama, olha o show do Fabiano Lindo E mais uma vez o Fabiano desce sorrindo do seu animal Que ele chegou perto da Maronita, a Maronita falou, fica mais um pouquinho aí Ele ficou só pra testar se a lombar dele tá boa mesmo, viu Pingo? E dá uma olhada no sistema de imagem, que saída forte do animal Mesmo no ferrinho, dá uma olhada, como ele breca no estripo no primeiro pulo Pra poder marcar o pulo do animal E aí sim, executa o trabalho de esporas E tá aí mais uma passada de um excelente competidor Da seleção brasileira do Coutiano Ele pula pra vice-liderança do rodeio 86 pontos E aí